Tem hit na slipada do Instagram, bala de mora, eu só tô morando, cês são mirada vermelha, sai da frente Quer jogar comigo, vou chamar mais tarde, porque essa hora a mão tá cheia de hack Da Top Global tá usando hack, olha o capa Tô de AWM na minha mão, da K91 que eu achei no chão Cai na areia do que é só loot bom, mas tem hack eu vou quitar Ele vai zerar seu HP, teletransportar pra trás de você, mas por respeito é que eu free fire, jogando com hack Ele vai zerar seu HP, teletransportar pra trás de você, mas por respeito é que eu free fire, jogando com hack Tem campe, Zé Guaritinha Garena é Garena, leque, o foco é diamante, orixeque, e daí que o jogo tá cheio de hack, o que importa é o novo diamante royale É peso no arsenal, e a Garena é sempre inovadora, tá cheio de bug, tá cheio de hack, daí já comprou a nova incubadora Estamos firmos, estamos firmos, nome sozinho, é pelo time E daí que tá cheio de hack, menino, compra o novo passe de elite, é menino monster tipo X-Man Tem gente, na linha de frente, moleque tem teletransporte, uma hora tá atrás, depois já tá na frente Se a vida é um jogo, aperte o play cause, hack tem até amanhã Garena não tem como acabar com o hack, é só melhorar o sistema de ban O ban da Garena demora a eternidade, o hack só cria outra conta suave O ban tinha que vir durante a partida, igual acontece lá no Fortnite Tem campe, Zé Guaritinha, mais o que mata é os hack e tu vai perder a linha Tem campe, Zé Guaritinha, Garena atualizou e os hack e já voltou minha filha Tem campe, Zé Guaritinha, mais o que mata é os hack e tu vai perder a linha Tem campe, Zé Guaritinha, Garena atualizou e os hack e já voltou minha filha Tem campe, Zé Guaritinha, mais o que mata é os hack e os hack e tu vai perder a linha